Nada tão ruim que não possa piorar. A Oi, mais uma vez, apresentando um resultado horrível, um prejuízo bilionário aqui, né? E aquele negócio, o que fazer nesse momento? É a dúvida da maioria dos investidores. O que fazer com as ações da Oi? É o assunto do vídeo, vou mostrar para vocês aqui as manchetes, o que vem dizendo desse prejuízo, e as ações vêm despencando no dia de hoje. Se você é novo por aqui, muito prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, sou assessor de investimentos credenciado à corretora XP. Portanto, se você tem um patrimônio financeiro e está com dificuldade na hora de colocar em prática, na hora de investir, conte com a minha assessoria, tá? Não perca dinheiro para a Bolsa, não perca dinheiro no mercado financeiro, conte com um profissional qualificado te acompanhando, te trazendo clareza em relação aos investimentos, tá? Aqui, abaixo, na descrição, tem um link que ao clicar será direcionado no WhatsApp e a gente bate um papo sem custo nenhum, beleza? Sem custo nenhum, a gente troca uma ideia, tenho certeza que eu posso trazer clareza em relação aos seus investimentos. Muito bem, vamos lá, vamos ver o que vem falando aqui as manchetes. Muito bem, site InfoMoney, olha essa manchete. Oi, oiBR3 tem prejuízo de R$17,6 bilhões no quarto trimestre de 2022. Ainda não é o primeiro trimestre de 2023. Foi apresentado aqui o resultado do quarto trimestre de 2022, que eles estavam postergando, né? Demorando para divulgar esse resultado. Chega uma hora que tem que divulgar, né? Quando demora, sim, a gente fica um pé atrás já. Sabemos que será um resultado ruim e foi, né? Resultado horrível, por sinal. E vem falando aqui, ó, alta anual de 396,3% nesse prejuízo, né? Muita coisa após jantamentos, a companhia divulgou seus números trimestrais nessa noite de segunda-feira, né? No caso, no dia de ontem. E repercutindo aí no dia de hoje, na terça-feira. Olha só o que vem falando aqui, ó, numa outra manchete do InfoMoney ainda desse dia, o que o CEO da Oi vem falando. Olha só. Oi, recuperação judicial é caminho mais adequado para a sustentabilidade da empresa, diz CEO Rodrigo Abreu, né? Também falou sobre a diluição de participações acionárias que deve deixar os credores com 80% da companhia. Praticamente perder a companhia para os credores. Não tem jeito, não tem como pagar a dívida, né? Então tá arriscado perder cerca de 80% aí para entregar na mão aí dos credores, né? E aqui abaixo, para poder finalizar, vem falando, ó, o presidente da Oi, o Rodrigo Abreu, defendeu a decisão da companhia de entrar com o segundo pedido de recuperação judicial. Segundo ele, esse é o caminho mais adequado para a sustentabilidade da empresa no médio prazo. Nunca é o desejo de uma companhia, mas não pode ser ignorado como um instrumento importante para o processo de reestruturação, disse ele durante a teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre 2022, divulgados mais de dois meses de atraso, né? Olha só o atraso para divulgar esses resultados. Um problema, pessoal, vou falar aqui ao final, fica até o final do que eu penso sobre. E vem falando aqui, ó, nessa manchete, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, divulgado lá no ano passado, né? Quer dizer, no início desse ano, onde eles decidiram fazer o grupamento das ações da Oi. O que é o grupamento? É você diminuir as ações em circulação, aumentando o valor da mesma, né? Então você aumenta o valor da ação, porém diminui ela no mercado. Isso é grupamento, tá? E as ações da Oi, eles fizeram um grupamento lá em janeiro, né? Olha só, as ações da Oi fecham hoje em alta 3,12%, negociadas a R$1,65. Por quê? Por causa desse grupamento 10 para 1. Olha só, o grupamento de ações ocorreu na proporção 10 para 1, na sexta-feira, último dia antes da união dos papéis. O Tio Oi BR3 fechou o pregão, sendo negociado a R$0,16. Ou seja, R$0,16 era uma ação multiplicado por 10, né? Chegou o valor aqui de R$1,60. Só que estava tendo essa alta, foi a R$1,65, tá? Por causa desse grupamento. Então, você que tinha as ações da Oi, você viu aí ela sofrendo o grupamento de 10 para 1. Então, se você tinha 100 ações, você passou a ter 10 ações, porém, no valor de R$1,65. Vamos olhar aqui os indicadores fundamentalistas da Oi, só para a gente ver o que vem acontecendo de forma histórica, né? Aqui nós temos o gráfico da Oi, vou colocar aqui 5 anos no site Status Invest, né? E olha essa queda, a deterioração do valor de mercado da empresa, chegando na mínima aqui, ó, R$1,07. Isso aqui é muito preocupante. Uma desvalorização nos últimos 12 meses de 84,03%. Muita coisa, né? E se nós olharmos aqui, ó, os indicadores fundamentalistas, todos esses camaradas aqui abaixo aqui, ó, inclusive eu ensino 1 a 1, né? Sempre falo isso daqui para você aprender e não depender de ninguém para poder investir, saber o que você está fazendo. Eu sempre deixo aqui para você aprender 1 a 1 sobre cada indicador, tá? Mas olha só, o indicador que eu gosto de mostrar para vocês é o dividend yield zerado, a empresa não dá lucro, não paga a dividenda, né? Não dá lucro. E nós temos aqui um PL negativo. PL significa preço sobre lucro. Esse indicador, quanto menor, melhor, porque eles nos mostram o quanto tempo que levaríamos em anos para reaver o capital investido, né? Então, eu costumo dizer que abaixo de 10 é ideal, só que está adulterado, está negativo. Quando está negativo, mostra que a empresa deu prejuízo nos últimos 12 meses. Um problema também, né? Então, a empresa deu prejuízo nos últimos 12 meses e também agora, o último resultado entregue foi prejuízo bilionário, né? Ultrapassando até mesmo 300% em relação ao último resultado divulgado. O PVP negativo também mostra que a empresa não tem patrimônio mais. O patrimônio dela está todo deteriorado por causa das dívidas. Entrou em recuperação judicial, tentou dar a volta por cima, reestruturar, mas ainda assim não conseguiu. Muito bem, considerações finais aqui sobre a Oi, né? Mas antes, se você não tem ainda uma planilha para controlar ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, ou até mesmo se você paga uma planilha, um aplicativo para controlar as suas ações, não faça isso mais. No link da descrição aqui tem a minha planilha gratuita que eu estou disponibilizando para você, tá? Era exclusiva para os meus alunos, só que agora estou disponibilizando para você que é inscrito aqui no canal. Portanto, se inscreva no canal, deixe seu gostei e acesse a planilha. Tem gente que cobra, estou disponibilizando de graça para poder ajudar, ter um vídeo juntamente com ela, um tutorial ensinando a trabalhar com a mesma, né? Você vai se amarrar porque atualiza sozinho, não vai te dar trabalho ao longo do tempo, porque você vai ter ali o panorama completo do seu portfólio, tá? Se quiser ser meu aluno também ou aluna, link na descrição, tem o meu curso Renda Variável do Zero. Basicamente, pega pelo braço, ensina a investir do zero com a nossa estratégia aqui de longo prazo, tá? Olha só, sobre a Oi, excelente empresa. A gente vê uma empresa maior da América Latina, né? Se tornar hoje uma empresa em recuperação judicial, uma empresa engatinhando para poder se reestruturar. O que aconteceu? Olha, lá atrás, a Oi, ela quis ser uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, né? E isso, ela acabou tendo que entrar em dívida. Ela comprou a empresa em Portugal, começou a se endividar para poder aumentar o seu portfólio, aumentar os seus clientes e ganhar o mercado, né? E com isso, carregou consigo muita dívida. Só que, com o passar do tempo, as crises existenciais, elas não têm como fugir, chegam mesmo, né? Chegou para a empresa, a empresa não conseguiu manter o índice de lucratividade que ela vinha tendo, né? E daí, meu amigo, a conta bate na porta. A conta, o boleto não espera, né? E a empresa foi tendo que se endividar ainda mais para se manter de pé, se endividar, se endividar, não conseguiu manter a sua lucratividade, não conseguiu voltar a ter aqueles bons lucros, né? E ela se viu num momento muito difícil que teve que entrar em recuperação judicial. É o momento em que a empresa pede socorro para a justiça para não fechar as portas, né? Basicamente, ela fala o seguinte, quando ela entra em recuperação judicial, olha, credores, eu sei que eu estou devendo vocês, porém, não posso pagar agora, estou entrando em recuperação judicial para postergar essa dívida. Aí, meu amigo, fica cozinhando, a Oi ficou ali anos e anos em recuperação judicial e, por fim, conseguiu sair, né? De uma recuperação judicial e, mesmo assim, a empresa continua engateando, continua engateando e agora se vê, novamente, tendo que entrar em mais uma recuperação judicial porque está aumentando ainda mais a sua dívida e ela não está conseguindo honrar com seus compromissos. Muito bem, nós vemos aqui indicadores horríveis, mostrei para vocês, a empresa nem patrimônio tem, está tudo deteriorado, né? Porém, cumpre uma função social muito grande. É uma empresa que, se falir, meu amigo, muitos empregos serão perdidos, né? Gera um caos, até mesmo, para a população. Então, olha só, essas empresas não têm jeito. Elas precisam entrar em recuperação judicial, elas não podem, de uma hora para outra, fechar a porta, senão teria acontecido isso há muito tempo com a Oi. Ou seja, ela não vai falir, tá? De uma hora para outra. Mas, nós vemos aqui uma situação crítica. O que fazer nesse momento? Olha, quando a empresa fez grupamento, eu disse que muita gente começou a comprar as ações quando estavam ali a 16 centavos, achando que não ia cair mais. Só que não existe limite, entre aspas, para a queda de uma ação, porque as empresas fazem grupamento, que é tirar uma grande parte de ações do mercado e aumentar o valor da mesma, né? No fim, isso é muito ruim para o investidor, no meu ver, porque aumenta também a margem de queda das ações. Eu falei, e sempre falo isso daqui, mas muita gente comprou e se viu numa situação muito difícil, porque as ações começaram a cair novamente e saiu lá de R$1,65, e hoje a R$1,07. Preocupante. Mas, é isso, não tem fundamento. Por isso que é perigoso especular no mercado. Eu até entendo, pessoal, a estratégia de especular, né? Você ter o ganho de capital, comprar uma empresa de muita oscilação, comprar ela a R$1,00, daqui a pouco está R$1,20, você foi lá e ganhou 20%, vai lá e vende. Eu até entendo, tá? Só que você precisa mensurar os riscos. Eu prefiro investir em empresas que tenham fundamentos, empresas que têm bons indicadores, que dão lucro, e assim, eu me sinto mais seguro de comprar na baixa, porque eu sei que a qualidade da empresa do ativo é bom e daqui a pouco ela vai performar. Agora, quem compra uma empresa que está em recuperação judicial e que está dando prejuízo, um prejuízo atrás do outro, não se sente seguro até mesmo de abaixar o preço médio, né? Aí chega no momento que a pessoa, se não vender, ela acaba assumindo o risco maior ainda de desvalorização do capital. Ou seja, é um tiro no pé, no meu ver. Mas existe essa estratégia, faça o que você achar melhor, né? Mas, no meu ver, não faz sentido. Coloca nos comentários se você tem as ações da Oi, se você está aportando, se você está esperando valorizar, se você acredita na empresa ou não. Coloca nos comentários, assim a gente discute, né? Tem certeza que será de muita valia. Agora, se você não tem, já pensou em comprar a empresa, é importante que você saiba disso. A empresa está prestes a entrar em uma outra recuperação judicial. A empresa apresentou um prejuízo bilionário recorde, mais de 300% em relação ao último prejuízo apresentado. E está aí, a empresa engateando, tendo muita dificuldade de reestruturar. Muito bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, tá? Deixe aqui nos comentários, deixe seu gostei também e se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tamo junto.